Entendeu? Porque bota o cara dentro de casa e faz esse tipo de coisa, não adianta nada. Claramente. Pode me dar o texto, por favor? É, eu acho que sou eu, por exemplo. Fulou, era a Geralda que falaram... Vai pegar, né? Porque sempre teve barriga antes da relação. Acho um absurdo. Meu estômago é alto, sabe? Agora a Geralda vai falar. Peraí, Geralda vai falar. Ora, Brit, eu tive uma ideia. Nós vamos cobrar dinheiro dos turistas, entendeu? E eu, na hora que eu vim aqui... Ah, fala, não, não começa essa. Sim, sim, fui eu mesmo. Que legal. Não foi? A Compré tá pedindo um litrão pra ela. Caralho, tá. Pega dessas tuas falas, por favor? Se você acha que ele vai cantar. Eu não sei, eu não sei. Ele é feio, só na frase. Vamos de novo pro meu kill. Não vou te dar nem... Não, eu te dou a vó, a mãe. Canta a mãe. O que? O cão. É. Vamos. Nosso próprio bem. Ah, por favor, nosso próprio bem. Tu não tem nada pra falar, não, Brit, pra essa vaca? Não, mas xinga era. No ruim, no ruim xinga. Então, ótimo. Então não tenho mais o que falar. Seriamente. Agora sou eu, né? Eu também não. Rô. Renda. Renda. Eu tô refletindo aqui e tive essa pausa dramática. Olha o barulho, Hélito. Porra! Porra! Ele tava transando com a menina ali. Eu gatilho. Eu vi na hora. Eu não vou conseguir mais. Lembrando que os nossos cursos estão com 50% de desconto se você usar o cupom FUNICULOU. É isso aí. Os 10 primeiros que chegarem ganham o curso. Legal. Ridículo. Ótimo. Vamos ver se alguém quer fazer. Vamos ver. Gente, do nada ele foi embora, né? Michael, depois eu passo lá, tá? No salão. Eu quero fazer um botox capilar. Tá, tá. Faz um botox na tua língua pra paralisar os músculos. Ah, porra. Depois não quer que eu... Porra! Mãe, tá cedo pra isso. Não, eu tô brincando. É só um guardanapo, gente. Eu não faço nada, nada ilícito. Nada, nada. Ai, 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 ai. Eu tô enrolando porque eu não sei que é uma dica. Eu vou pra casa. Tá aí, minha galera. Vamos lá, hein? Faz a dieta. Por que, por favor? Como comer saudável numa coisa cheia de biscoito? Amo o passatempo. Olha lá. Coscar. Ela não falou, né? Tá bandida. Tá quietinho ali, ó. Tá doendo mesmo. Ela saiu só do ducho pro pavendidinho. Fazendo o Tiago Bravaneal. Começa comigo, né? Ficou em silêncio porque é. Começa com o Nabote mesmo, pessoal? Começa. Gente, ó, tem, é, tem coisa aí? Não, 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 não. Tá entendendo? Não, 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 não. Se desequilibrou, se desequilibrou. Pois foi. Não, gente, se você não resolver um pouquinho, porque tudo é nas minhas costas, tudo é... Peraí, só estão estético, só estão estético? Ele me enrolou, tem parado. Tô falando a verdade. É, tu pra ver, tá? Tô falando a verdade. Ah, tá. Obrigado. Vou... O meu estômago é alto. O meu estômago é alto. ah 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 vamos aproveitar que o chão, a eco dele é longo. Faz isso pra ela porque não. . A Marraia é demais, a Marraia é ela. . Que isso ai? Que isso? . . Vai lá pra barraia! Vai lá pra barraia! Eu ia ganhar um desconto na verdade! Ele tá com a f... Cadê o cabelo? Olha o cabelo! Que eu acho que o que é... O que é certo é certo! O que é errado... Errado! É errado! Só que eu botei aqui... Eu ia te falar... Tá passando em dramática... Vamos voltar ali da barraia... Quem? 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 Como é que a chama? Zumira! Eu não lembro nem o nome dessa mulher! Pega nessa barraia! Pega nessa barraia! Michael pegou lá... Vamos ser honestos aqui... Ai que bom que eu me enrolei nessa... Falei tudo errado! Não, eu saí não trabalhei! Foi lindo, não foi? Foi lindo! A César o que é de César! Vamos lá, vamos... Pô! Dá a ver se a César... Ele entrou devagarzinho... Maísa! É, tem potencial! Hã? Agora tu não... Agora que tu não... Mas, é... Hétero ou tudo gay? Meio a meio... Tá bom! Ai, foda-se também! É o que quer, né? Não... Ah, o coeteu tu faz tudo que der! Fica aí, sua Naira não vem? Sua Naira tá fazendo uma parada de dança lá em São Paulo! É, e se você fica espessa aí, você vai ficar parada aí... É ela que vai dar... Ei... Desculpa! Quer que eu dê de novo? Quer que eu dê de novo? Tá! Eu vou dar de novo! Ah, caralho! Isso é eu que vou até que meter a mão? Eu que não consigo! Cadê? Onde tá a senhora? Cadê? Tá aqui! Tá vendo a bolsa esse tempo todo? Por quê? Tá bom! Eu vou aumentar aqui, eu vou aumentar aqui, não! É porque... Porque eu sei lá, fica estranho! Eu vi na batata! Ele abriu a bolsa... Ele abriu a bolsa... É! Pode! É uma vitadeira! Então assim, as psicólogas... As clientes... Eu até esqueci, peraí, vou botar aqui! Tem nada a ver com as psicólogas! A gente tem que remeter a 2022, então... Mãe! Mãe! A gente não pode! Marquinhos! Eu quero... Por favor! Obrigada! Hoje tá bem legal! É... É uma volta no tempo! Eu tava em pé? Tava, né? É... 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 Não, querida! Eu não conheço o Gugu! Deveria eu conhecer! Sou obrigado a conhecer todo mundo da comunidade? Porra! Tossa é essa! É... 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 Não é fácil... Sabe? É... É... Decorar... É... 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 Lembrar... Foda... Eu tiro o chapéu pros artistas que conseguem decorar, entendeu? Eu tiro o chapéu, aqui não tem um. Filho da mãe. Na cabeça dele, tu não manda um raio, né? É só na minha, né? É assim que você vai terminar? Não podia ter trabalhado mais um pouquinho nesse roteiro pra ter uma piada melhor. O público que tá em casa é isso que eu espero. Ok, eu não vou discutir. Tá bom. Ok? Tá bom. Você tá vendo que o Marco podia fazer discussão? É o seu dia, vamos comemorar. É isso, eu já entreguei, a gente vai entregar. Pode seguir pro próximo, eu vou ali mesmo. Só estante. Sai da minha aba, você tá... Todo mundo pra fora, porra. Não, não era pra lá. Eu que dei errado pra você, que eu não sabia que você tem que falar alguma coisa. Ele ouviu viajando, ele falou, tem que sair. Não, mas a culpa foi minha. A culpa foi minha. É uma minha. Ô, sogra, você não acha que a senhora pegou o pesado? Qual o negócio tem? Não, eu não tenho muito pra te falar mesmo. Não, eu não tenho muito pra te falar mesmo. Ela sabe tudo. Tudo sabe que tudo vem. Tranquilidade? Porra, tô assistindo a energia de você, é boa, hein? Rir com ódio, porra. Sinto, assim. Essa porrinha. Não pode morrer de rir, viu, senhora? Tá vendo? Daqui a pouco minha mãe entra aí. É muita coisa, não... É muita coisa. Atenção. Eu sei que sou eu. Agora, nesse momento, sou eu que falo. Porque eu gravei parar, sai e Brite fala. A mamãe tá sofrendo da síndrome da Dory, né? Perda de minhas mãos recentes. Ela perdeu seus segundos. Acabou de chorar, ela já esqueceu. Adoro cena que come. Vai. Ah, gente, eu gostei. Ah, para. A cara não conduz com quem gostou. Ok, ok, peraí, que te dão as piradinhas aí. Que dor. Que dor. Você é honesta, ela faz. É o quê? Marquinhos falou que a gente pulou? Deu uma paladinha, né? Quando você acaba de falar... Porra, mas tem que comer de novo, Marco. Quando a Graça acaba de falar... Quer que eu esfregue na sua cara? Não, não quero, não. É, na operação, mãe. É o quê? Na carne. Não, eu não. Não, eu não. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Comeu a carne crua. Vou falar um pedacinho para a mãe. Qual carne, mãe? A carne que eu vi que você vai fazer de churrasco. Pode tocar um pedacinho, mãe? Aham. Ai, mãe. Eu acho que não, mãe. O que foi, Mariana? Te amo. Hã? A gente tá ótimo, a gente tá ótimo. Vai tratando de me pagar, que eu só falei isso hoje. Olha aqui, ô, mãe. Eu vou te dar um negócio. E a gente? O quê? A gente vamos comer o quê amanhã? Querida, eu já fiz pornô. É assim, querida, que fico proibido. Não, agora ele deixa o certo. Deu uma queixada. Deu uma queixada. O que é que ele é, mãe? Feio. O que ele vai ser o seu? O que você tá fazendo aqui? O que é? O que é? O que é? O grande feio, ele vai ser o quê? Ah, eu lembrei. Vai aqui, Marquinho. Tá no kill, ó. Mão fechada. Eu tô no kill também, ó. Pode? Dá pra ter daqui, Mar? Se ninguém quer falar mais nada, eu dou por encerrada. Ah, eles são. Chama o doutor Kill. Eu? Que coisa feia. Ah, mas que cara, né? O que é que é? Sou eu? Sou eu? O que é? Tem que ir. Tinha que pegar. O que é que tu veio pra cá? Do meu lado? Era a minha marca, que eu tava marcada de um dar. Eu odeio. Fica aqui na minha vista, cá. Justo. É fogo. Sou eu? Não sei. Quem é, cá? Eu não sei. Não, sou eu. Ai. Sou eu? Pra agora tá o quê? Tá só. Hein? Porque se seus filhos descobrirem que é mentira, né? Que coisa que tem que dar. Você disse que seus filhos... É verdade. Tá. Eu não falava nada não, gente. E? Aí tá com o soninho, então. Ah, é o soninho. É. Óculos, é porque eu tô com problema de fobia, sabe? Fobia? Não. É fotossíntese, né? Fotossíntese. Não, não é fotossíntese. É o quê mesmo? Fotossensibilidade. É, é, é. É o excesso de sensibilidade à luz, é isso. É graça. Abaixa um pouquinho sua saia aí, por favor. Tá muito vulgar. Tá muito vulgar. Tá muito vulgar. Só porque é carnaval. Ai, só botar calcinha pro lado e vem. Esquecemos o texto? Tá na areia. Posso pegar, diretor? Pode sim. Só um instantinho que eu vou dizer da onde. Tá bom, gente? Tá bom, gente. Graça, pode falar. Tu também era mais gostoso na foto. Ah, eu que errei. Desculpa, Milton. E eu achando que era ele, botando na conta dele. Olha filho da puta que eu sou. Eu acho que eu tatuei aqui, ó. S. Sonaira. Ai, não. Ela chegou a sua. Ela ajudou a sua. Vamos lá pra dentro. Vamos lá pra dentro. Eu tava até agora gostando de tu. Agora tu me deixou puta. Espera isso, que bom. Fica à vontade, a casa é sua. Pode ser tédio. Pega, pega. Eu tava... Graça fala. Eu tava até gostando de tu. Seu Milton! Fui olhar. Ai, sei que tinha... É, é. Tá cega, irmão. Seu Milton, dá um espaço pro meu filho. Salve as gays, salve as... Oi, não tem forte. Você já não é... Você já nem é... Ih, caralho, perdi tudo. É... Caralho, agora. Por favor. Por favor. Por favor. Carina. Agora que eu brinque, né? É indículo. Deixa eu te parar uma coisa. A senhora não imagina como é que isso vai ficar. O quê? Ó. Ó. Só pra exibir um cabelo bom. Olha. O que é um cabelo bom pra senhora ver, tá? Eu esqueci minha fala. O que que é, Carina? Eu tô ali na coisa, na frente do salão dele, coifé. Não, não é isso. É do bar, é do bar. A coifé. Coifé. Não, é porque não faz sentido, eu tenho que falar o negócio do coifé do café, você tem que falar. Ah, é isso mesmo. Ah, é isso mesmo. Eu vou lá pra dentro. Quer? Tá. Eu acho que agora que você... Quer inventar o quê, hein? O que que você quer inventar, me conta? O quê? Eu tô aqui só tentando me refrescar. Celular caiu. Caiu meu celular. Tem não. Não tô recrutando ainda papel de lixo. Não é isso, não. Mais ou menos, é. Por favor. Eu vou sair? Eu vou sair? Ô, mãe, você faz o que tu quiser da tua vida. Eu quero um conselho, eu não posso estar em dúvida. Tá muito bom. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Não, é que é verdade. Você tem alguma coisa que eu tô contando? Ah, é? Desculpa. Tá fazendo dieta? Ah, não, não é isso, não. Eu tô errado. Eu quero perder 10 quilos. Não tenho mais nada pra falar. Ah, tenho sim. Eu tenho... O que que foi, Isabela? Sonara! Sonara, não. Marraia, enrola a Sonara que você é boa nisso. Tá rindo, mãe. Cada um quer só pra gente isso aqui, papai. Para. O que que tu fez, me conta? Pai que... Pô, mãe, tu vai fazer a sonça? Vai fazer a esquecida. O que que tu tem pra me contar, mãe? Quer fazer um negócio? O que que é, Karina? Oi, Moreira. Não, eu voltei a estar sozinha, Moreira. Tá bom, Marcão. Valeu, vamos pra fora. Cobrar, Mãe, vem cobrar. Querida, vai me dar palavrinha de gatilho que eu não sei. Só que pode cobrar ou parar. É a gente? É a gente. Não, pra mim acabou essa cena, não? E sete, oito, agacha, vai, 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 agacha, agacha, agacha. O que que eu ia dizer pra você, Gracinha? E pra você também, minha querida? Tá muito doidão, né, pai? Que doido errado, meu. Eu? Eu nunca usei nada teu. Mas eu não ia dar. A roupa tua ia dar em mim? Sinceramente, que loucura é essa, hein? Uma... 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 Que que você fez? Não era isso? Hein? Iri, ligar para Pabllo Vittar. Tipo, só, gente, dentro da bolsa do bairro, tá fazendo um texto. Porra, mais, cara. Ops! Ops! Quebra a garrafa, volta do início. E não é meu, é o da Evelyn. Ah, que paô, cara! Não dá! Eu quero é viajar, viagens, bangalões. E eu vou falar pra vocês... Ô, Brice, fala pra mamãe, vamos lá, eu vou curtir. Eu vou doar a bicicleta pra vocês, e eu vou investindo no meu funcional. Ah, não! Tu tá fazendo fun... Ela é demonstrada. Eu estou fazendo funcional sim, querida. O homem que eu vejo que eu é funcional, não sei. Tá de onde mesmo? É Santa Cruz ou é Campo Grande? Lá, sem perigo, tô eu. Santa Cruz? O que que tem bom lá, Santa Cruz? Nada? Já. Não, Campo Grande tem um monte de coisa pra fazer. Não, não fui eu. Não, não tem, não? Tem! O que que é que é que é que seja bom lá? Ah, um semi-shopping? Mas tem Rene? Ah, então tá valendo. Ah, lá eu compro minhas coisas, sabe? Eu gosto muito da Brusa, na Rene. Eu tenho cartão da Rene. Cara, eu tento nem pensar nisso. Parcela em quantas? Quando vem uma dor, uma coisa, eu falo, ih, esquece. Doce? É, não dá vazão. É igual a mim. Só que depois do terceiro mês eu nem pago mais. Por isso que meu nome tá sujo. Eu vou até te ensinar uma coisa. Você faz uma compra bem alta, que vai durar uns 5 anos. Aí tu para de pagar, espera teu nome caducar pra comprar de novo. Vou sentar lá no sofá. Bronze. Olha aqui, querido. Eu quero te falar um negócio que eu queria lembrar e eu não soube lembrar. Já na primeira fala. Olha aqui, ó. E tu não pode ajudar, porra, mamãe? Porra, a primeira fala tu não pode ajudar a mamãe pra mamãe poder seguir com a cena. Eu não tô, hoje não tá coisada. Hoje tá coisada. Hein, filha? Olha, eu juro que eu tô coisada. Você quer? Ah, porra, eu esqueci. É. Vai fugir? Não desiste, não. Ela não sabe, ela foge. Ela foi embora. Oi, gente, tudo bom? Hoje tá um pouco difícil, você já é vertedeiro, né? Eu tenho um furo do outro lado. Um álcool. Eita! Eita! Não fechou, cara, não dá. Não dá mesmo. Peguei um número menor. Pronto, fechou. Fechou. Tá respirando? Respirei, pra respirar certo. É. Dá um marquinhos um pouquinho. Ah, é? Eu não sei qual foi a parte que você não entendeu que ele disse, que é fiel ao noivo. É. Eita, ai, ó. Vou dar as frutas todas. Ah, é? Você não viu uma chubaca, não? O quê? Isso tá igual eu tenho o cabelo de lambona, só uma mecha branca. Ai, que fofo, mãe. Ai, que beijão lindo, mãe. Não quer ir embora, senhora? Atenção. José Carlos Araújo. Cheguei. Cheguei. Ai, me poupe, pelo amor de Deus. Vem cá, mudando de assunto. É, você... Você que é a minha mãe? Você que chora. Vem de dentro, vem de dentro. Para de dar mole pra ela. Ué, essa que fica olhando pra mim. Essa que dá mole pra mim. Para de coçar o negocinho, senta aqui, ó. Ela encosta o negocinho dele. Gostoso. Coisa mais linda, eu não tenho. Não, eu tô torcendo falina. Tô falando certo, tô torcendo falina. Porque eu gosto da linha, né? Eu não perguntei porque ela queria a Nath. Porra, não é, mulher? Porra, que mulher maluca. Quê? Ah, não. Será mesmo? Ah, eu ia andar nua todo dia. Eu ia dar pro Arthur. Com certeza, eu queria que a mãe ia da card, ó. Com certeza. E a data... Qual o que namora a menina que não se mexe? Da Picol, da Picol, qual? É o P.A.? Eu queria que ele falasse amigo pra mim, porra. Ah, é verdade. Aqui, ó, teu pod kill. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa a graça só falar o Power Ranger pra te treinar, por favor. Tô todo... Eu acho que aqui é o teu pod kill. Porra, mãe! E essa sacola? Essas sacolas são parceria, porra! Pra mim, tudo isso? Ela engasgou, porra! Já foi? Foi. Agora tu me ajuda a sair? Que? Ela falou. Eu tô te falando. Meu Deus, ela falou. Meu Deus, ela falou. Voltou do nada. Vai, pelo amor de Deus! Eu não sabia o que fala disso. Nada, nada, nada. Ela é que mais? A cor dela é brilhante. A cor dela é que... Ai, gente... O maior é eu! Porra dupla! Porra dupla! Não tem necessidade. Ela podia seguir direto. Ela gosta de complicar. É... 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 O cantinho tá cheio de batata na dentadura. Que isso, Fábio? Que isso? Eu... Não, não... Algum dia eu te dei confiança de você falar comigo, Eu, enquanto sua mãe, que lhe deves respeito comigo porque saíste de dentro de mim, a vufa. Desculpa, mamãe. Então, não, 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 não! Não, não, não... Na vufa dela. Olha a vufa dela, já, ó. Querido! Vovovov. Eu não quero trocadilhos. Chega de domínio público. Ei, não vamos se perder, não. Não vamos se perder na história, não. Tá bom, queridinho? Deixa eu manter o foco aqui, que vocês estão na história pra contar, que é do tijolo. Olha aqui. Sai daqui. Tchau, tchau, tchau. Ai, gente, só precisava falar. Eu vou falar agora, Párcio. Vou dar agora aqui, ó. Ele tá falando do tempo da rola, tá falando do trono. Se quiser, pode dar agora. Sim, eu vou pedir encarecidamente, só que... Se você fale... Eu não te dou intimidade. Não te dou intimidade. Ali... Encontrar lá... Uma bota. Ai... É, Pablo, você aí, por favor. Paro. Eu posso ficar de cabeça baixa? Não tem motivo pra risadinha, Pablo. Atenção. Gra... Vamos. Tá bacana, tá bacana. Tá bacana. Tá bacana. Só temos que falar. Graça. Você recica, tem a talarica, né? E aí, depois você fala, Brit, vai comprar dois vasos de pimenteira pra secar o mal-olhado. Já acabou de jogar o carrinho, já acabou de jogar o carrinho. Tá voltando e tá falando do... Pra comprar a pimenteira, por favor. Gra... Vando. Não, não vai morrer, não. Você não vai morrer. É agora? É agora aqui? É agora? É agora? É ou não? Não? Eu não sei. Eu não sei. O que é que você não tem que fazer? Eu não sei. Eu não sei. Você vai fazer isso mesmo. Ó. Provas contra ti própria. Sai daí que eu peidei. Você produziu. Eu vou acabar com a tua vida, querida. Eu vou acabar com a tua vida toda. Produziu provas contra ti própria. Perdão? Eu falo mais nada. Cuxar todo o dia a dia da sua família moribunda. Eu puxo. O que é que é, queridinha? Mas vem cá. Você está pensando... A moribunda é dela, né? Gostava até pra falar com o negócio seguinte com vocês. É... O negócio pra vocês... Nossa, que não era mentira. Marraia diz a verdade. Que só quem gosta de mim. Vamos aproveitar. Vamos delícia. Vamos aproveitar. Que é assim. É... Acorda... Você está falando... Você já falou com o senhor advogado? É, não. É... Acorda sempre arrependam. Pode ser. Ah, mole isso. Era isso mesmo, cara? Não era isso, não. Eu quero ouvir mais nada. Que algumas pessoas... É isso mesmo que ele falou. Eu tenho medo de você. Sabe por quê? Por quê? Porque a Karina vai me falar. Acabei de esquecer, cara. Que merda. Olha aqui, o Michael... É muito boa. Olha aqui, complicada vai ficar a sua cara. Imperfeitinha vai ficar a sua cara se você falar... A tua sorte que eu não sou mamãe agressiva, hein, Michael. Essa é a tua sorte. Tá bom? Então é isso. Isso é isso, querida. Gratiduita. Mas a primeira, não. Desculpa, filha. Desculpa mesmo. É, está de novo? Não, para aí. Você fica a conta de que eu. A gente vai entregar um programa bem bonito. Aqui, ó. A gente vai. Tudo tem limite, né, gente? Tudo tem limite. Olha, infelizmente, não. Que senão... Não dá dinheiro. Ok, ponto negativo. Anotado. Falou. O que significa isso, Deus? O que significa isso? Um beijador. Você sofre? Meu Deus. Graças. O telefone é meu Deus. É sempre onde o telefone do céu. Alô? Eu estou sem palavras. Se não tem o que falar, vai embora e me deixa esse churrone. E aí, a gente encerra o episódio. Valeu. Eu não sei o que você está defendendo o aquático do He-Man. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Eu amo aquático. Olha aqui, queridinha. Meu Deus, é igual. Eu não quero que tu me chama de mãe. Eu até lembrei aqui da época que eu era... Está chorando, gente? Fico emocionada. Ela não vai estudar. Amor, eu lembrei da época que eu fui assistente de palco do Gugu. O quê? Amor, assistente de palco, né? Por que eu estou chorando desse jeito? Peraí, peraí, peraí. Não, peraí. Ai, gente. Eu já estava aqui, né? Cachoeira. Porra, fazendo humor. Aí você está me chorando. A vida do artista é difícil. Chugueira aqui para nós. Não quero mais coisa de nenhum nem de outro. Eu ia jogar fora as coisas, Marcos. Mas você não tem mais respeito pela gente mesmo, né? Poxa, a gente vem te visitar. É isso? Não, é o Abadá agora. Eu quero. Vou daqui de novo. Marquinhos, aí. Desculpa, Marquinhos. Marquinhos, não fica uma guardada. Não, não fica. Oi, tudo bom? Eu não quero sair do meu lugar porque a gente vai perder as pontas do filho. Perde a minha esposa do cara. Estão ouvindo aí dentro? Opa! Marcou. Só um chupi que vai ter crôde. Será que vai dar certo? Aí você tem que ver. Ok, Marcos. Eu não quero... Eu não quero vender o parão. A maçã é de verdade. Toma. Temos conteúdo já, não? Vamos, mano. Não, não, não. Então, quero mais coisa de nenhum nem de outro. Eu ia jogar fora as coisas, Marcos. Mas você não tem mais respeito pela gente mesmo, né? Poxa, a gente vem te visitar. É isso? Não, é o Abadá agora. Eu quero. Vou daqui de novo. Marquinhos, aí. Desculpa, Marquinhos. Não, Marquinhos não fica uma guardada. Não, não fica. Oi, tudo bom? Ok, ok. Eu não quero sair do meu lugar porque a gente vai perder pontos de filha. É, dá uma escuta a escuta. É, dá uma escuta a escuta. Estão ouvindo aí dentro? Ah, marcou. Só um chute que vai ter crôs. Será que vai dar certo? Aí você tem que ver. A maçã é de verdade. Toma. Temos conteúdo já, não. Vamos, mano. Tá fazendo o que aqui em casa, porra? Tô fazendo sucesso, dona Graça. Isso daqui, ó. Tô um novo revendido. Lá bem que ele não gosta. Ok, vamos dar entrada, vamos dar entrada. Ah, filha da... Depois que ele chove aí pra cá, a mamãe ficou com problema de acinoide. A gente trouxe de buraco na cara. Ó, mamãe. Igual, toca a minha. Ó, igual. Ah, é. Tá bom. Eu perdi. Pera aí. Atenção, família. Tem uma notícia pra dar pra vocês. Por favor, só fala. Eu sou soda. Nem de foi tudo. E vem buscar mais mercadoria. Também não quero palma também, não. Tu quebra a minha casa e ela vem dar bolão agora. Quebra a minha casa e ela vem dar bolão agora. Só podia ganhar. Eu em vão. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Ok, ok, ok. Brity. Ok, ok, ok. Bem bacana. Pera aí, não vai... Só preciso que a Brity entre em casa de novo aqui. Bora, por favor. Quê? Tá com repita a porra. O quê? Pô? Como assim ela vai fazer esse concorso? Não, não. Você pá do concorso? Como assim? Ela tá achando que... Quem? Arrma, querida. Ela vai fazer esse concorso? Ela esqueceu o texto, eu tenho certeza. Ela tá repetindo o doutor. Ô, gente! Meu Deus! O que aconteceu comigo? Meu Deus! O que é que é esse? Como é que chama? Jesus! Jesus! É isso! Eu me perdi todo na história. Eu já falei, tu falou o nome. É o peguete do Marco. Marco! Marco! Tu, Marco? Eu não sabia. Tava fazendo aqui dentro. Tava temporada, tinha mudado. Mudou tudo aqui, mudou tudo. Pará, Marco, todo mundo. Caramba! É, desculpa. Tu peguete do Marco. O que é isso que era que tava saindo? Uma coisa que não tem conserto. Não tem que dar porrada, deixa pra ele. É isso. Não tem desculpa. Não tem desculpa aí. Vamos lá, cara. Vai começar logo. Você vai dar com a história. Não tem necessidade de esperar. É, na verdade, não pode ir, porque é bastante tempo. Que é isso? Verdade, tem que ficar ali. Eu tinha que dar escondidinho hoje. Já me deu muita confusão parar. É, parar, não é, canário. Eu tô muito maluco. De novo, de novo. É cera? É. Meu Deus, será que é cera? Não, desculpa a boca aqui. Eu não sei. Mas eu parei purinho aqui pra ter um ponto de kill. Na verdade, eu fico só admirando como vocês são fãs. Ah, mãe, para. Eu admiro, eu admiro. Olha aqui, esse shampoo é o quê? Peraí, peraí. Só um instantinho. Só um instantinho. Colocou? Essa pausa dramática é pra dizer que colocou. Mas não sei, não. Pra dizer que eu não sei o que eu vou falar. Maria da Graça Sussa Meneghel. Ih, chamou de novo, hein? Maria da Graça Sussa Meneghel. Chamou de novo, caramba! Presente, eu sou de Bento Ribeiro. Vamos acertar. É que o... Deus. Peraí, peraí, peraí. Eu quero saber. Eu fui empurrado. Eu fui empurrado. Ô, Caio. O Caio tá louco. Não empurrado. O que acontece é, Caio? Maria aqui, ó. Maria aqui, assim, ó. Maria desesperada, porra, Caio. Manda, manda, manda. Eu fui empurrado. Ai, caralho. É feito colateral, não sei o que. Nossa. Quando ele entra... Vai se mandar de fora. Último dia do Caio. Ele tá de volta, né? Acabou. Imagina o Cezéia tá catando uma cavaca e cai aqui. Solta o chifinho. Porque o Cráudio, aí, ele não tá deixando... É o Frávio. É o Frávio. É o Frávio. O Cráudio era o outro. Era o outro. O Frávio era o outro. O Frávio era o outro. Eu preciso que o Pávio logo, porque o Cráudio não tá deixando... É o Frávio? Eu preciso ver que ele é o frávio. Por que, mas... Que paixão é essa no Cráudio, porra? Eu tô até desconfiança. O Cráudio? O Cráudio, você está na fixação da porra do Cráudio? Fica o E-Craudio. Fica o E-Craudio, gente. É o Frávio, mulher. É o Frávio. Ai, gente. Eu tô um crachá aqui. Eu tô um crachá. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Então, acorda. Eu vou lá pra casa. Não é? De ir pra casa agora? Eu vou pra casa sim. Que você não vai me impedir, não, querida. Agora, deixa eu te falar. Cara, cabeça erguida. Não, não pode ficar nessa tristeza. Cara, de que que eu vou tirar o negócio? Tem sempre uma água no posto, ou uma arroz no fundo do túnel, no rato. Eu troquei a porra toda. Eu errei essa coisa. Mas eu peguei a mensagem. Eu peguei. Eu também peguei. Eu entendi. Querida, é uma mensagem de merda, né? Você ferou uma grande merda. Porque se corta a tua luz e tal, não chega a luz no final do túnel, porra. É verdade. É verdade. Porra, aqui não tem luz. Não. A gramurazona, porque o Pará, que é o dono, o dono do morro, o Pará, que agora está com a primeira dama, não investe um puto no fundo dele. Que ver. Porra, eu te falo. E aí? Hein, companheira? Quer ver, amor? Invesse, querida. Porra, Maicon. É que eu não falo, mãe. No teu salão não investe. Ele que bancou, mulher. Perra, só botou uma porra de um prot ali na frente da casa. Não, foi não, para. Porra, e não comprou a cadeira de cabeleleiro? Eu fui lavar o cabelo lá. Tá obrigando pra cacete, eu acho que tem... Deixa eu ver o papo, Maria, por favor. Porra, Atenção. Ai, meu filho. Atenção, gravando. O Brito, vamos conversar sério aqui agora. Caralho, do Deus. Ei, estamos atores. Vamos concentrar. De drama, de drama. O povo fala assim, como é que você aguentando a ouvir? Profissionais. Profissionais. Vamos? Vamos, pode ir agora. Vamos lá.